Irmão, vamos à noite. E agora venha a ver aqui a toda a hora. Eu gosto imenso de ver. Toda esta conversa, ou todas estas conversas, partiram deste trabalho. Porque ela é que se passa. Peguem memórias, não é? E depois faz pequeninas joias, obras de arte. Que ideia é esta? À partida são livros de memória. Este livro é seu? Este livro é meu. Portanto, ao abrir, no dia do meu casamento. Ai, que giro. Aqui tenho aqui... Aliança. Pessoais, não, aliança. Ai, aqui dentro. Estão gafetinhas aqui? Sim, são gafetinhas. Não sejas-vos muito. Não tem, Daniela. Que engraçado. Estão a ver. Temos que nos falar lá para casa. Que engraçado. Eu não quero falar destas conversas privadas. Pronto, só nem aqui. Mas reparem, isto está cheio de segredos. Estão aí cheio de segredos. Que giro. Que engraçado. Aqui este. Que era da minha avó, o pó de arroz. Eu pus a minha fotografia de casamento. Portanto, reutiliza peças que têm a história já, não é? Isto era quando se fazia flores, os moldes. A minha avó era francesa, do lado materno. E isto são papéis originais de notaire. Sim. De notário. De notário. Pronto, com amor. Que engraçado. Portanto, tem tudo a ver. Carta de amor. Ardósia, por exemplo. Que era quando eu era pequenina. Com carta da música. Este é mesmo o seu? Este é o meu. Mas este, por exemplo, já está para venda. Este já está, porque eu tenho dois. Ou por encomenda, onde as pessoas me dão, efetivamente, tudo o que seja as fotografias, os certidões de nascimentos. E contam um pouco a história de cada coisa, não é? Exatamente. Vamos trocar, é? Ou então... Vamos trocar, vamos trocar. Exacto. E este, pronto, porque já por encomenda, o que eu tenho para estes um outro, não é? Portanto, basta tirar e põe a sua fotografia. Que engraçada. Ah, portanto, isso, praticamente, agora já está construído. De uma hora que eu possa acrescentar as minhas memórias, digamos assim. Caixinha. Caixinha, pronto, se não acredita... Este foi benzido, efetivamente, em Fátima, mas há pessoas que não acreditam, vão tirar e põem o que quiserem, se têm... Portanto, é tudo... Objetos originais e peças originais. E aqui, o que é que temos aqui? Aqui temos uma série de relógios, não é? E estes relógios, que também têm uma história de uma história, porque fui buscá-los a Mumbai e a Delhi, porque eu viajo bastante, e depois cada objeto, por exemplo, este peixe vem do Brasil, que é o peixe cangantã, e no fundo é tudo, e a recuperar coisas antigas, porque é uma história, porque eu tenho, assim, um bocado, uma panca de tudo que é relógios, isto são capas de relógios... Eu acho que todos aqui, os que estão fazendo, têm uma pancada correta, portanto, é abençoada. Abençoadas, abençoadas e abençoadas pancas, realmente. E reciclo, pronto, o meu objeto é reciclar e não deitar nada... Recriar, recriar. Acho muito interessante o seu trabalho, e estou fascinado com esta construção de livros, de memórias, não é? Que têm a ver com objetos que podemos ter em casa e que também eles contam histórias. Estas fotografias são as primeiras fotografias, porque estas, são a seguir, mas estas, são realmente, são peças lá de... Antiguidade. De antiguidade, sim. Bem, olha, é só ir à casa delas que elas têm muitas coisas. Exatamente. Nós vamos colocar o contacto da Alex para, ao caso, estar interessado no seu trabalho no nosso mural no Facebook, tanto no meu como no da Cristina, e vamos também, através dos murais, dar as informações todas acerca dos espetáculos, onde pode ver até domingo no Teatro de São Jorge, ou no Cinema São Jorge, melhor dizendo, Rita Ribeiro, e depois no Algarve também, Carla Andrina, durante algumas semanas, é? Até dia 30 de agosto. Também já não falta muito, é só mais uma semana. Mas depois voltamos em dezembro para o Vilar, é? E a teatro de mim, podemos ver na Praia do Guicho. Isso é durante o dia. Muito obrigado, amigo, a Tita, Rita Ribeiro, a Alex e a Carla Andrina. Muito obrigado. Eu vou lá ficar a ver na sexta-feira, prometo.